Desporto, Cabo Verde joga com a Seleção Olímpica do Brasil no dia 5 de junho no Estado Partizano, na Sérvia. A notícia foi avançada pela Federação Cabo Verdeana de Futebol e já confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol, que considera este jogo com o Cabo Verde importante para a consolidação das suas ideias. Ao Bem-vindo Neves, o Presidente da Federação fala de prestígio internacional para Cabo Verde poder jogar com a Seleção Olímpica do Brasil. Cabo Verde entrou nas contas da última etapa do estágio da Seleção do Brasil antes de ir para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Assim, no dia 5 de junho, os Tubarões Azuis defrontam o Combinado Brasileiro, jogo a ser disputado em Belgrado, capital da Sérvia. A notícia desse jogo foi avançada pela própria CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, e confirmada a RCV pelo Presidente da FCF. Mário Semedo considera que vai ser um momento de prestígio. Para nós é um momento importante, porque jogar com o Brasil é sempre prestigente. Ademais, com a Seleção Olímpica, que é composta por jogadores também de alto gabarito, basta ver a convocatória e concluir que são jogadores que jogam em Espanha, na Inglaterra, na Primeira Liga. Portanto, Portugal, o caso do Porto, portanto, é sempre prestigiante, é sempre prestigiante para nós. O duelo entre a Seleção Principal de Cabo Verde e a Olímpica do Brasil acontece a 5 de junho, dia em que, inicialmente, os Tubarões Azuis deveriam jogar com a Guiné-Bissau. O amistoso com os Jurtos vai ser realizado numa outra data. Foi remarcado para o dia 10, o jogo com a Guiné-Bissau, inclusivamente. Eu já falei com o Presidente da Federação de Futebol da Guiné-Bissau, mas também há outro fator que concorreu para isso. É que no dia 5 o jogo seria no Senegal. E nesse mesmo dia, Senegal joga com a Zândia, no estádio onde poderia decorrer o jogo com a Guiné-Bissau. Portanto, este fator também contribuiu. Está a dizer, então, que num espaço de menos de uma semana, Cabo Verde vai fazer três amistosos, não é? Sim, são três amistosos. Portanto, depois de consultar da equipa técnica, portanto, então decidiu-se pela marcação desses jogos. Três jogos particulares para os Tubarões Azuis já em cinco dias. Primeiro com a Seleção Olímpica do Brasil, no dia 5 de junho, em Belgrado, na Sérvia. Depois, no dia 8, em Dakar, Cabo Verde joga com o Senegal. Passados dois dias, ainda na capital senegalesa, o Combinado Nacional enfrenta a Guiné-Bissau.